Na manhã de hoje foi dado cumprimento à segunda fase da Operação Justiça Sangrenta, onde cumprimos três alvos de mandato de prisão temporária em face de Etes do Tomate, seu irmão Israel, conhecido por Raha, e Batista do Caminhão Pipa, por ter tentado matar a vítima José Alexandre, de 37 anos, na cidade de Cubatí. O fato se deu no dia 14 de fevereiro de 2022. Esta operação é seguimento da Operação Justiça Sangrenta Fase 1, onde os três, acompanhados de outros dois executores, participaram do duplo homicídio também na cidade de Cubatí, no mês de abril deste ano. A vítima José Alexandre nos relatou que estava trabalhando na agricultura juntamente com seu pai, isso por volta das 18h40 da noite, quando escutaram latidos do cachorro e, ao olhar para trás, foi recepcionado com um tiro e reconheceu a pessoa de Batista, que costumava abastecer a cisterna da propriedade rural. O pai da vítima, que testemunhou o ocorrido, ainda saiu correndo atrás de Batista, que efetuou disparos para o alto no intuito de despistá-lo, mas, mesmo assim, foi reconhecido. E a vítima também nos relatou que vinha sendo perseguida por Batista e Israel, que é o Raha, há algum tempo. E isso veio a acontecer porque a vítima ingressou na Justiça do Trabalho contra Edson do Tomate, já que ele trabalhou para ele por um ano e dois meses, e como delatava abusos no trabalho lá, coisas que aconteciam, dinheiro que não recebia, o caminhão que estacionava distante para deixar os tomates se estragarem e acabar descontando, enfim, várias irregularidades no trabalho. Então, isso foi denunciado na Justiça do Trabalho e, depois dessa ação trabalhista, ele passou a ser perseguido, tentaram cefar a sua vida, fugir para outro estado e veio a nos delatar a oportunidade que abrimos o inquérito policial e que culminou com a representação de suas prisões.